E Salvador com as amigas na praia do Tarumã Chama as migas, colega, também chama as irmã E vai rolar, eu tô em Brasadão É na beira da praia, eu já liguei meu paredão Aumentei o volume, botei foi na pressão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão É meu choró, vamos embora! Vai! O Salvador com as amigas na praia do Tarumã Chama as migas, colega, também chama as irmã E vai rolar, eu tô em Brasadão É na beira da praia, eu já liguei meu paredão Aumentei o volume, botei foi na pressão Só pra dar um clima, eu já liguei meu paredão Ela bota a mão, bota o do joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota o do joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota o do joelho e vai no chão E Salvador com as amigas na praia do Tarumã Chama as migas, colega, também chama as irmã E vai rolar, eu tô em Brasadão É na beira da praia, eu já liguei meu paredão Aumentei o volume, botei foi na pressão Ela bota a mão, bota o do joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, bota o do joelho e vai no chão Ela bota, ô bota o do do joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, vai, vai Ela bota a mão, bota o do do joelho e vai no chão Sempre chama! Sucesso! Você pagou a bebida que ela quis Você deixou ela rica no camarote Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse dia não era seu dia de sorte Ela vazou, ia te dominar da festa E ela foi embora, levou até as colegas E tu perdeu, e tu perdeu Pagou bebida, camarote, ela correu E tu perdeu, e tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida, pegou ela, menino Você pagou bebida que ela quis Você deixou ela rica no camarote Você fez ela, eu sentia muito feliz Mas esse dia não era seu dia de sorte Mas esse dia não era seu dia de sorte Ela vazou, ela vazou E antes do final da festa E ela foi embora E ela foi embora E levou até as colegas E tu perdeu E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida, e tu perdeu Pagou bebida, e quem pegou ela, fui eu Pagou bebida, e tu perdeu 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 E hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Em mexer Sem segundas intenções Sem beijar, sem tocar Ela toma se envolver A gata é uma loucura Você não proíbe E não tem a postura Depois da meia-noite É firme com censura Sensualidade pura E a gata é uma loucura Você não proíbe E não tem a postura Depois da meia-noite É firme com censura E gosta de fazer o Tá, tá, tá Ragumbu Gingando e mostrando Olha o poder nesse bumbu Maravacaro Olha a Gingando e mostrando Vai mexendo o bumbu Vai mexendo o bumbu E faz o movimento do talento Vai mexendo o bumbu Vai mexendo o bumbu É mexendo o bumbu É mexendo o bumbu E ao braço cima Vai... Ei... 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 E hoje ela saiu de casa Vai mexendo o bumbu Só pensando em mexer E mexer Vambora! Sem segundas intenções Ou sem beijar Ou sem tocar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Você não proibir E mantém a postura Depois da meia-noite É firme com censura A gata é uma loucura Você não proibir E mantém a postura Depois da meia-noite É firme com censura Sensualidade pura Vem cansar de fazer o ta 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 Olha que golpe Maçambu Ei... Ta ta Pra tudo, brincando e mostrando o raio Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E movimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Bora, Ceará! Vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Cento, cento, cento Sempre que eu devagar, cento, cento, cento Sempre que eu devagar, cento, cento, cento Sempre que eu devagar, não precisa exagerar Muito menos se for o gato vai sentar Senta devagar, tu vai sentar, tu vai sentar Senta devagar, tu vai sentar, tu vai sentar Nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar Adesco, 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 adesco 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 adescos adesco 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 ad Pra vocês, eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit e a chiclete na tua mente vai ficar Sendo, sento, sento, sento e se fique com devagar Sendo, sento, sento e se fique com devagar Sendo, sento, sento e se fique com devagar Não precisa exagerar, muito menos empolgado Vai sentar e se fique devagar Vai sentar devagar, vai sentar, sentar devagar Vai sentar, vai sentar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A que cair e rebolar, a que cair e rebolar Simbora! Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar E no certo azar Som de buzina Carro com cocina Certeza que hoje tem ninguém Aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Liga o som do carro Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo E vai descendo, e vai descendo Várias ovinhas descendo E vai descendo, e vai descendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Eu já tô vendo E vai descendo, e vai descendo Várias ovinhas descendo E vai descendo, e vai descendo Hoje eu vou chegar chegando Sou de buzina, carro com cocina Certeza que hoje tem I love you Liga o som do carro É tua casa a música Eu já tô vendo Comé, comé E vai descendo, e vai descendo E vai as ovinhas descendo E vai descendo, e vai descendo Eu já tô vendo E vai as ovinhas descendo Eu já tô vendo E vai descendo, e vai descendo E várias amigas descendo E vai descendo, e vai descendo Você é meu chato O novinha do Poco Grande, quatro anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando É o Henrique que tá lançando o desafio Foi lançado pra que elas vão em cima E vão embaixo, embaixo, embaixo Eita novinha, tu tá se exibindo E esse é teu momento, mas que eu tô dividindo Eita novinha, tu tá se exibindo Vai contraindo, ou contraindo, ou contraindo E vai contraindo, ou contraindo, ou contraindo E vai contraindo, ou contraindo, ou contraindo E vai contraindo, contraindo Joga pra cima O novinha do Poco Grande, quatro anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando É o Henrique que tá lançando o desafio Foi lançado pra que elas que vão em cima E pra que elas que vão embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Eita novinha, tu tá se exibindo E esse é teu momento, mas que eu tô dividindo Eita gostosa, tu tá se exibindo E esse é teu momento, ei E vai contraindo E vai contraindo Contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Hoje tá tudo favorável no bolso Já tá suave na mesa Já tá meu copo lá fora Da minha nave, essa novinha E chamando atenção Quando ela desce, geral fica gamadão Mas que putaria da porra É um na frente e outro atrás Deixa o circo, pega fogo, senta no colinho do pai E sai em cima, sai embaixo, senta no colinho E sai em cima, sai embaixo, senta no colinho do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colinho Vamos lá, Ceará! E senta, senta, senta porra Senta, senta, vai que vai Senta, senta, senta porra, senta, senta E senta, senta, senta porra, senta, senta, vai que vai Senta, senta, senta porra Queria mandar o seu especial pra André Brasil André Brasil que tá marcando presença Bora André Brasil Hoje tá tudo favorável no bolo Já tá suave na mesa, já tá meu copo lá fora Essa novinha chama da atenção Quando ela desce André Brasil Obrigado por sua presença E sai em cima, sai embaixo E sai em cima, sai embaixo Senta no pole, eu não vai Sai em cima, sai embaixo Senta no pole, eu não vai Sai em cima, sai embaixo E senta, senta, senta Porra, senta, senta lá E senta, senta, senta Porra, senta, 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 porra, senta, senta Vai que vai, senta, 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 porra, senta, senta E vai que vai, e vai que vai Cê beijou a dor Cê beijou a dor, tira essa medida que se deixa no cascata E vai malandrar, e essa louca tô brincando com o bumbum E tô no dom E vai malandrar, e essa louca tô brincando com o bumbum E tô no dom E tá pedindo E se prepare, eu vou dançar, preste atenção E tô no dom Mas sem aguentar E se eu te olhar, descer, que cá até o chão E tô no dom E desce, rebala gostoso, menino, me olhando te pego de jeito Se começar a embrazando contigo E desce, rebala gostoso, menino, me olhando te pego de jeito Se começar a embrazando contigo É taca, taca, taca Não vou mais parar E vai malandrar, e essa louca tô brincando com o bumbum E vai malandrar, e essa louca tô brincando com o bumbum E desce, rebala gostoso, menino, me olhando te pego de jeito Se começar a embrazando contigo E desce, rebala gostoso, menino, me olhando te pego de jeito Se começar a embrazando contigo É taca Eu não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar E vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum E tô no bumbum E tá louca, tô brincando com o bumbum E tô no bumbum Tô tá pedindo E se prepara, eu vou dançar, preste atenção Vou no dom Sem aguentar E sente olhada, sem ligar Até o chão Até o chão Sem aguentar Se acesta de cascato E baixou não Coitada, sem aguentar Sem estona, menino E o nome de três E ver celular, acessórios Tá mais rápido 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 Com os passos de ir R.A. Marvores e Granetes para Rodrigo Simil Chodão E vai, malandra Ei, meu Chodão Rio, vamos embora E essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica louquinha E também senta E essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica louquinha E também senta Você tá aqui, você tá aqui, vem no colinho Você tá aqui, você tá aqui, vem no colinho Você tá aqui, você tá aqui, vem no colinho Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui Ao cima! Essas palavras, as manhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, vem cá, Luquinha Então vem sentando Essas malandras, as manhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, vem cá, Luquinha Então vem sentando Você tá aqui, você tá aqui, vem no colinho Você tá aqui, você tá aqui, vem no colinho Você tá aqui, você tá aqui, vem no colinho Senta aqui, senta aqui, senta aqui, bota na pegada Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vem no colinho Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vem no colinho É meu xodó vivo, direto ao meio do Cascata A sexta mais estourada de Manaus Para Ceará, o rei da Pebrinha Para Jorge Luiz É meu xodó Viu? Viu, bonita aí? Hoje vai arrebentar com ela, o bonita aí Olha o bonita aí Hoje vai arrebentar com ela, o bonita aí Mas ela flexiona tchega, o flexiona tchega Mas ela flexiona tchega, o flexiona tchega Mas ela flexiona tchega O flexiona tchega, o flexiona tchega Mas ela flexiona tchega, o flexiona tchega Vai, 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 vai E o bonita aí E o bonita aí Hoje vai arrebentar com ela, o bonita aí Mais ela flexiona, checa Mas ela flexiona, checa Na pele que eu gosto, vamos embora Ela vem por cima, tô tá reganhada Ela gosta de dar pra pessoa Ela vem por cima, tô tá reganhada Ela vem por cima, tô tá reganhada Ela gosta de dar pra pessoa Ela vem por cima, tô tá reganhada Mas ela flexiona, chega 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 É meu chão, não viu? Deve vir na seja, nunca se gata E na boca da dor Misturou doce com bala Com pirulho e tudo A boca é malcriada Na pista sei que ela arrasa Cama é motorada No motel fumando beck Na brisa na catuaba Você tá novo e não para 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 Ela joga pra frente, ela dá uma sarrada Ela joga pra trás, ela dá uma guicada Você tá novo e não para Você tá novo e não para Você tá novo e não para Lembra do xodó Você tá novo e não para 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 Ela joga pra frente, ela dá uma sarrada Ela joga pra trás, ela dá uma guicada Você tá novo e não para Você tá novo e não para Vai, vai, ei Sucesso É meu xodó, vem E eu te amo, muita gente sabe Eu já lembro de qual eu busquei Vem olhar pra mim, não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostosa e dá põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com chafanesa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostosa e dá põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com chafanesa É me beijar É meu xodó, a gente balançando o quarto É me beijar É meu xodó, a gente balançando o quarto E eu te amo muito, a gente sabe Eu já lembro de qual eu busquei Querem olhar pra mim Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostosa e dá põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com chafanesa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostosa e dá põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com chafanesa É me beijar É meu xodó, a gente balançando o quarto Vai me beijar É meu xodó, a gente balançando o quarto Vai me beijar É meu xodó, a gente balançando o quarto Então vai me beijar É meu xodó, a gente balançando o quarto 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 Obrigado.